Um homem foi preso, sábado. O cara estava com dois pés de maconha em Montes Claros e uma submetralhadora. A polícia chegou até Carlos Pedro Ribeiro Gomes, de 23 anos, após uma denúncia anônima. Foram feitas buscas na casa dele, no bairro Santo Inácio, onde foram encontradas a arma e também uma porção de maconha. Os pés de maconha estavam no quintal da residência. E aí, ó, palmas para a polícia militar aí de Montes Claros! Que pegou, recuperou essa submetralhadora e também os pés de maconha. O homem foi preso por porte de arma e cultivo de plantas para preparação de drogas.